Só que no momento eu acho que não é certo, eu sei que a gente tá oito meses juntos, mas eu acho que não é o momento ainda de a gente ter um relacionamento, a gente tem que se conhecer... Nossa! Cara, tu acha mesmo que eu ia ser capaz de ficar contigo e com outra pessoa ao mesmo tempo? Isso é coisa de gente falsa, cara! Jamais farei isso com você! Mano, tu não bota mais aqui, foi meu filho! E deixa eu te contar, tu não acredita que eu fui com a Beatriz, ela teve a coragem de falar na minha cara que ela transa sem camisinha só comigo, eu falei, ah, eu não acredito! Moleque, eu botei umas três camisinhas no meu... E ultimamente eu ando muito ocupado, eu tipo, agora, agora eu tô no trabalho, tá cheio de papel aqui na mesa de coisa pra eu resolver, então é porque de verdade eu tô sem tempo pra te encontrar. Eu tenho que te falar uma coisa, eu te amo muito, cara, muito mesmo. Acorda aí, nossa, eu acordei com uma saudade tão grande sua. Não, eu sei que tem 15 dias que a gente não se fala, mas cara, nesses 15 dias eu passei todos os dias pensando em você.